Para que nosso negros não se feita no mundo Nós só esperamos para lidar, nós só esperamos para lidar O povo muito sofrido, que é quem parou sozinho Por afastado no Brasil, meu barará, vai fazer ele Ele é apresenta essekmido Ele é apresenta essekmido Ele é apresenta essekmido Ele é pássaro e peiation Le Sun mexe e a pesenta esse elemento Ele é pensado em sua cerveja Ele é cair o gripe Música 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 Música